Música Doze estados brasileiros, incluindo o Amazonas, são alvos da Operação 404. O objetivo é bloquear e suspender sites e aplicativos com streaming ilegal de conteúdo, os chamados crimes virtuais. A repórter Gabriela Moreno tem mais informações sobre esse assunto ao vivo. Gabi, boa noite. Oi, Alex, boa noite pra você, boa noite pra você de casa. Exatamente aqui no Amazonas foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Dois no bairro São da Costinho e um no bairro Nova Cidade. O delegado titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações deu detalhes sobre a operação. No caso do Amazonas, tinha sites gratuitos, acho que eles ganhavam através de anúncios, né? E tinha sites que cobravam 20 reais a mensalidade. Só que é arriscado porque é um site pirata, você manda os seus dados, muitas vezes você coloca a senha do seu próprio cartão de crédito e a pessoa que tá ali vendendo o serviço, ele é um hacker. Então, os seus dados, ele tá copiando os seus dados. Então, muitas vezes, depois você, ah, meu cartão foi clonado, aí você vê como foi. Você fez uma compra de um site que não tem a segurança, não tem a confiança e os seus dados ficam por aí, voando pela internet. A suspensão 404 cumpriu 30 mandados de busca e apreensão em 12 estados brasileiros. Houve suspensão e bloqueio em 210 sites e 100 aplicativos com conteúdo ilegal. A prática de pirataria cibernética é crime e pode levar entre 2 a 4 anos de prisão e multa. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Gabriela, pelas informações. E a Defensoria Pública do Amazonas inaugurou hoje uma nova sede de atendimento ao público. O novo espaço fica na Avenida André Araújo. O local concentra a sede administrativa e unidades de atendimento na área da família e cível. A Defensoria mudou, se transformou e sempre fez isso pensando no assistido, pensando em quem precisa dos nossos serviços. Com a transferência dessas unidades e núcleos de atendimento para a nova sede, os espaços da Defensoria Pública nos parques Alvorada e Compensa e o núcleo florescível serão desativados. A nova sede visa acelerar o número de atendimentos da Defensoria. Estamos maximizando a nossa defesa enquanto Estado do Amazonas para as pessoas que precisam de atenção e de carinho. O aluguel do novo prédio custará aos cofres públicos R$ 150 mil. Os atendimentos iniciam na segunda-feira, de 8 horas da manhã às 2 da tarde, e devem ser agendados pelo DISC 129. E olha, Manaus está hoje entre as três cidades brasileiras que mais cumpriram com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Luiz Rodrigues. Exatamente. O Índice de Gestão Fiscal, divulgado nesta última quinta-feira, apontou que Manaus está entre as três melhores capitais do país em saúde financeira. O resultado positivo é um reconhecimento à política econômica da gestão do prefeito Arthur Neto, que equilibrou as contas do município. Foram avaliadas as contas de 5.337 municípios, onde vivem 97% da população brasileira. A saúde financeira da capital é tão boa que possibilita o pacote de obras realizados em comemoração aos 350 anos da capital amazonense. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz. A Lei Orçamentária Estadual de 2020 começou a ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos na Assembleia Legislativa. Mas, para alguns parlamentares, o valor estimado é pouco para um ano. O governo do Amazonas estimou para o ano de 2020 uma despesa de cerca de 19 bilhões de reais. O orçamento anual foi entregue na Assembleia Legislativa do Estado nesta quinta-feira, prazo final dado ao Executivo. É no projeto de lei orçamentária anual que o governo define as prioridades e metas que devem ser atingidas naquele ano. E nenhuma despesa pública pode ser feita fora do orçamento. Para alguns parlamentares, o orçamento é fraco e não condiz com a atual situação do Amazonas. 20 bilhões é muito pouco que ele está estimando para uma economia que está pujante, uma economia que está dando sinais de crescimento, uma economia que todo mundo está torcendo. Segundo o presidente da Casa, ainda é cedo para falar sobre o valor, que ainda está sendo analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Em relação ao valor do orçamento, ao valor total do orçamento, no momento certo nós vamos começar a tratar disso, até porque agora que está sendo distribuído, porque ontem era realmente o último dia em que o Executivo teria que encaminhar para casa. Então, dentro do que o prazo prevê, o governo do Estado utilizou a data limite para encaminhar. Ainda segundo o presidente da Casa, na próxima semana, os parlamentares devem começar a discutir sobre a estimativa apresentada. O coronel Walter Cruz é o novo superintendente regional do INCRA. Essa e outras notícias você confere agora no nosso Giro Político. O coronel da Reserva da Polícia Militar do Amazonas, Walter Cruz, é o novo superintendente regional do INCRA. A portaria, assinada pela ministra da Agricultura, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Cruz substitui Sandro Maia na autarquia. Ele é militar de carreira e foi secretário extraordinário de governo na última gestão de Amazonino Mendes. O governador Wilson Lima anunciou ontem à noite o promotor de justiça aposentado e ex-procurador-geral de justiça, Otávio Gomes, como novo controlador-geral do Estado. O anúncio foi feito por meio de uma live nas redes sociais. Otávio se disse honrado pelo convite e se comprometeu em cumprir a missão de colaborar com o Estado. E o Tribunal de Contas do Amazonas aceitou o pedido de medida cautelar feito pelo Sinetran, que questiona a Prefeitura de Manaus sobre o pagamento das despesas trabalhistas que deveriam ser restituídas aos cofres da entidade para repassar as empresas de ônibus que atuam na capital. Segundo o sindicato, a retenção da verba prejudica a manutenção dos veículos e o pagamento dos funcionários. A Prefeitura de Manaus disse que ainda não foi notificada da decisão. E no próximo bloco nós vamos mostrar o protesto de moradores de um ramal da BR-174 que cobram por melhorias no acesso. Agora são 18 horas e 35 minutos. É já, já!